O calendário da CBF para o calendário internacional, o calendário propriamente dito da seleção brasileira para 1983, ele não é muito intenso. Nós teremos supostamente um amistoso em abril, depois teremos uma excursão à Europa, como vocês estão bem ao par, para Portugal, Portugal e Alemanha, Suécia e Suíça, e no segundo semestre de 1983, então teremos a Copa América, que deverá se iniciar em agosto e que transcorrerá por todo o segundo semestre de 1983 com um espaço bastante razoável de um jogo para outro. Então o que se combinou com Gilmar é que necessariamente ele não precisaria estar no Rio de Janeiro, no dia a dia, mas todas as vezes em que a comissão se reunir para qualquer evento de caráter de seleção, então ele se integraria de imediato na comissão técnica e passaria naturalmente a participar ativamente como supervisor da seleção. Naturalmente, na estadia dele em São Paulo, será também altamente benéfica para a CBF, dado que ele, sendo um experto na matéria, é um jogador de bastante experiência e com todos os títulos possíveis que um atleta de futebol poderá alcançar, então ele estará sempre atento a tudo aquilo que se relacione com o futebol e com o CBF nessa sua estadia aí em São Paulo. De maneira que essa, em rápidas palavras, é a função do Gilmar na qualidade de supervisor da CBF. Gilmar, como é que você se sente com todas essas novas funções? Boa tarde. Boa tarde, Silberto. É evidente que a gente fica, sim, com uma responsabilidade muito grande sobre os ombros, mas eu tenho certeza que, com calma, com tranquilidade e com a cooperação dos demais componentes da comissão técnica, eu vou conseguir carregar essa carga e tenho certeza que faria o possível para me sair bem. É evidente que eu tenho que corresponder à confiança depositada pelo presidente Júlio Coutinho e doutor João Boer, que escolheram o meu nome para esse cargo tão honroso de supervisor da seleção brasileira, que muito me invaidece e tenho certeza que nós faremos o possível para ser aquele representante da direção da CBF em todos os sentidos, não só junto ao plantel, como a comissão técnica e também aqui em São Paulo. O senhor João Boer, o técnico da seleção brasileira, existe uma grande expectativa em todo o Brasil, será conhecido hoje? Não, eu acredito que o técnico só será conhecido na segunda-feira. poderá sê-lo até hoje, mas acredito que para uma informação assim mais precisa, é que aguardemos até segunda-feira, não é? De maneira que ainda estamos em entendimento com relação ao treinador de campo e não convém nos precipitarmos em adiantar algo que realmente possa não ocorrer. vocês da imprensa, é certo, precisam de notícias verídicas que possam transmitir com fidelidade aos seus ouvintes. Então, dentro dessa tônica, eu preferiria não antecipar, dizendo que supostamente o treinador puder sair hoje, mas acredito que o mais tardar, segunda-feira, ele será do conhecimento da imprensa e do público em geral. João Boer, boa tarde, é o Randall Juliano. Boa tarde, Randall. A pergunta é simples, né, quando o senhor falou que o Gilmar ficaria aqui em São Paulo observando o futebol paulista, tal coisa, a gente pode exercitar o raciocínio e dizer então, bom, se o Gilmar fica observando o futebol paulista aqui em São Paulo para a CBF, sinal de que o técnico poderá não ser do futebol paulista, porque senão não precisaria do Gilmar ficar observando aqui. É um raciocínio correto, está no caminho do certo, do provável, como é que é? Olha, eu acho, você me desculpe, eu acho que não está não, viu? O treinador poderá ser de São Paulo e poderá ser do Rio de Janeiro, porque o Gilmar estará em São Paulo quando a seleção não estiver em função, ouviu? De maneira que isso não... você está tirando uma ilação realmente precisa, não é? mesmo, dentro de um raciocínio de lógica, mas eu posso antecipar a você que o que eu adiantei sobre a permanência do Gilmar em São Paulo, fora naqueles momentos em que a comissão técnica estiver, a véspera de qualquer evento da seleção brasileira, foi inclusive condicionado pelo próprio Gilmar, porque eu não vejo por que o Gilmar ficar no Rio de Janeiro meramente ao transcurso de um campeonato brasileiro, que já está atreademente programado e com transcurso normalíssimo, e nem a da função, naturalmente, do supervisor, gerir o campeonato brasileiro. O supervisor terá, naturalmente, funções relevantes quando a comissão se organizar para a convocação da seleção brasileira dos jogadores e para, naturalmente, levar avante aqueles jogos que estiverem programados. Então, não vemos por que o Gilmar precisa estar permanentemente no Rio de Janeiro, seja o treinador do Rio ou de São Paulo, para, naturalmente, ficar apenas marcando presença. Então, pareceu a nós que o Gilmar, realmente, em São Paulo, dado a importância do centro futebolístico paulista, positivamente, o maior do país, naturalmente, ele aí realmente poderá acolher e transmitir à comissão subsídios muito importantes. Essa foi a tônica que regeu o nosso raciocínio. Bem, são 12 horas e 41 minutos. Nós temos a informação do Israel Jim, porque, exatamente às 13 horas, o senhor Julito Coutinho terá uma reunião com o técnico Carlos Alberto Parreira. Esse encontro está confirmado, senhor João Bueri? O presidente da identidade ontem me informava, ao fim da tarde, de que, realmente, hoje, teria um encontro com o Carlos Alberto Parreiras. Agora, a natureza do encontro, que, positivamente, não é o primeiro, eu não estou bem ao par da natureza das conversações que lá vão se realizar. Bem, dois nomes estão bastante desgastados no futebol brasileiro de uns tempos nesta parte. Esses nomes estão sendo falados para formarem na comissão técnica. O preparador físico, Admir do Chirol, e o médico, Lídio Toledo. Como é que o senhor vê isso? Olha, a mesma verdade, nós não nos ativemos, assim, de uma forma mais ampla sobre os demais componentes da comissão técnica. Nós, realmente, demos muita ênfase ao supervisor e ao treinador de campo. dado que o evento maior, que, certamente, é o Campeonato Mundial, que só se realizará daqui a três anos e meio, aproximadamente, ainda está muito distante. Os demais eventos dos quais a seleção brasileira participará serão amistosos e pequenas incursões pelas Américas e pela Europa, de maneira que os demais componentes serão selecionados com a participação muito ativa do supervisor e do treinador de campo. Eles, naturalmente, depois de selecionados e depois de empossados, também terão o encargo de opinar de uma forma até prioritária sobre os demais componentes da seleção. De maneira que o presidente da entidade e o diretor de futebol, realmente, não estão muito atentos e muito, naturalmente, desejosos de qualquer antecipação com relação a esses nomes. Gilmar, Edemar, boa tarde. Boa tarde. Você entende que só o técnico deva ser permanente ou toda a comissão, incluindo médico, preparador físico, deveria ser permanente? Qual é a sua opinião a esse respeito? Bom, como o doutor Boeira frisou bem, nós não vamos ter, assim, este ano, uma atividade muito constante. Será, assim, um jogo amistoso em abril, a excursão à Europa e o torneio Copa de América, que será no segundo semestre. É evidente que isso aí nós temos que pesar o interesse de mantermos uma comissão técnica permanente. Mas eu acho que para esta fase, como os jogos são muito descassos, eu acho que não há, também, assim, uma necessidade de uma comissão técnica permanente. Nós poderemos convocá-los e depois, à medida que não houver mais a necessidade da permanência deles junto à comissão, eles voltarão aos seus clubes de origem e, se houver um outro evento, eles serão novamente, então, convocados. Senhor Boeira, boa tarde, Akarsug. Em princípio, em tese, o senhor admitiria que o técnico que serve à seleção continue trabalhando num clube? Não. Essa, realmente, é uma filosofia adotada de uma forma bastante inteligente pela Confederação Brasileira de Futebol, desde que o presidente Júlio Scotinho assumiu e da qual eu sempre participei com opiniões favoráveis. Porque eu tenho, como um velho militante no futebol, eu tenho uma concepção de fator de ordem psicológica que me parece muito importante. Dificilmente um treinador da seleção com vínculos clubísticos conseguirá fugir ao mínimo de fatores de ordem sentimental ou até afetiva com este ou aquele elemento do seu clube. Então, eu preferiria, eu prefiro sempre que este homem seja um homem totalmente liberto de quaisquer injunções clubísticas para ter, digamos assim, um campo de total liberdade para convocar este ou aquele atleta, seja de qualquer clube do Brasil, independente de qualquer vinculação de ordem afetiva ou sentimental. Doutor João Guére, vazou uma informação aqui em São Paulo de que, entre os membros da comissão técnica, o supervisor e o médico seriam de São Paulo. O supervisor já confirmado, Gilmar dos Santos Neves. E o médico, procede a essa informação? Olha, a colocação do Gilmar é exatamente, é que alicerça o raciocínio da diretoria da CBF. Dado que nós temos ainda muito tempo pela frente para a disputa maior, nós pretendemos periodicamente, de acordo com a organização da comissão técnica, convocar este ou aquele médico, este ou aquele preparador físico, roupeiros e, enfim, o restante da comissão. De maneira que este médico, ele poderá ser selecionado entre os melhores do país, esteja ele que clube estiver no momento, poderá ser Rio, São Paulo, Porto Alegre, Minas Gerais, independe. O que é preciso é se enfatizar de que a seleção é brasileira. A seleção não é uma seleção que esteja vinculada emocionalmente a este ou aquele estado. Todo o Brasil sabe, e a imprensa especialmente, de que existem no Brasil quatro grandes centros futebolísticos, que são São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. De maneira que eu não vejo, eu prefiro não fazer essas colocações em termos regionais, porque até um certo ponto, esse regionalismo só viria prejudicar psicologicamente um bom comportamento da seleção brasileira. Pode ser, pode ser que convoquemos o médico de São Paulo, dentre os muitos, com total capacidade de bem servir a seleção brasileira, não vejo absolutamente nenhum disparate, nada de mais nessa afirmativa. De maneira que, agora, ele poderá ser de São Paulo, do Rio ou de qualquer outro estado. Porém, até o evento maior, que é o Campeonato Mundial, esses demais componentes da seleção, da comissão técnica, continuarão indo e vindo. Só às vésperas do evento maior é que eles serão, realmente, contratados, efetivamente, pela confederação. Gilmar, há de uns tempos nesta parte, a seleção vem adotando, dentro da comissão técnica, um homem específico para o treinamento de goleiros. Você, que foi goleiro, vai seguir a rotina? Eu acho que sim, eu acho que é válida. Porque, se ela deu resultado, por que nós não vamos continuar? Eu acho que nós temos que ter um treinamento específico de goleiro e ter que ter uma pessoa, capacidade para fazer isso. Eu ouvi isso na Europa, muito antes de se criar essa função aqui no Brasil, por que nós não vamos adotar aqui? Eu sou favorável, sim. Tá bom, Gilmar, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal de Esporte da Jovem Pan. Um grande abraço para você e um bom trabalho à frente da seleção. Muito obrigado. Ô, senhor João Boeri, agora vamos mudar um pouquinho o enfoque da seleção brasileira. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. O senhor assumiu, o barco já estava andando, o Campeonato Brasileiro está aí, vai bem, num certo aspecto, a média de público melhorou bastante. Mas, pelas observações que o senhor tem feito, há necessidade de correções para a próxima temporada? Olha, eu tenho, naturalmente, me pronunciado a respeito disso, já fiz vários pronunciamentos sobre isso. O Campeonato Brasileiro, em andamento, termina no dia 29 de maio, de maneira que o Campeonato de 84 só terá início, naturalmente, no ano de 84, obviamente. Então, nós teremos, pela frente, seis ou sete meses totalmente livres para, então, nos debruçarmos sobre o assunto e procurar fazer o melhor. Eu devo dizer que o Campeonato, em andamento, vem dando, realmente, muita satisfação à entidade, à CBF, propriamente dito, e aos clubes brasileiros. As receitas têm sido muito superiores do ano passado e o número de público também tem sido muito superior. Então, o que nos resta, nesse exato momento, é bem administrar esse campeonato que está em andamento e qualquer suposta modificação que esse campeonato possa ter, apenas será levantada e meticulosamente analisada depois do término desse campeonato. Sr. João Boelho, com todo o respeito, a pergunta que o torcedor fará e faria é a seguinte. Está sendo formada uma nova comissão técnica pelo novo diretor de futebol da CBF. Mas, pensando-se já em termos de Copa do Mundo, a gente sabe que essa administração não estará em 86. Esses homens, esses nomes de agora, poderiam ser taxados como bois de piranhas? Não, porque é natural que eu procure, naturalmente, ir em socorro a essa sua afirmativa. O mandato do presidente Júlio Coutinho termina em janeiro de 1986. Mas há uma regulamentação do CND que, nesses casos específicos, às vésperas de qualquer evento maior, de que o mandato do presidente da CBF poderá ser prorrogado. Você está entendendo bem? De forma que, supostamente, ou quase certamente, o diretor de futebol lá não estará para o Campeonato de 86. Entendeu bem? Mas eu acredito que o presidente certamente estará, ouviu? Tá bom, e essa sua informação foi muito oportuna e veio realmente para tirar algumas dúvidas. Sr. João Boelho, muito obrigado pela sua presença no Jornal do Esporte da Jovem Pan. Nós lhe desejamos boa sorte e torcemos para que o melhor para o futebol do Brasil seja feito pelo novo diretor de futebol da CBF. Um abraço para o senhor. Sou do Jovem Pan. Boa tarde. Brasil Jovem Pan. São Paulo, Brasil.